Olá pessoal, hoje eu vim falar sobre o meu trabalho, sobre a análise da atividade de trabalho do coordenador do grupo de empreendimento de poços marítimos, que tem como autores o Eliel, eu, Beatriz, a Mariana, o Lucas, a Laís, o Luciano e a Carolina. Bom, aqui um breve resumo, para que seja possível, para que seja desenvolvido um poço, são necessárias algumas etapas, como o planejamento, o desenvolvimento do projeto, até a parte da execução e a produção em si. Isso corresponde a cerca de 70% do investimento total de um projeto típico, considerando, claro, custos, cronograma, riscos associados e também a complexidade envolvida em cada operação. Então, o objetivo do trabalho é compreender o trabalho do coordenador do grupo de empreendimento de poços marítimos, buscando caracterizar as dificuldades para a realização das suas atividades, identificando oportunidades e melhorias de processos, condições de trabalho e de segurança, além de fornecer subsídios para a elaboração de ferramentas de trabalho. E para isso, nós lançamos mão da ergonomia da atividade, justamente para apoiar a análise e a correção de dados. Então, houve, portanto, a participação de oito profissionais identificados pelo termo CEGEP, totalizando também vinte e oito acompanhamentos de trabalho, um ponto de validação dos dados, seis entrevistas remotas, os dados que foram coletados através do acompanhamento das atividades de trabalho, e foi possível também a confecção de um gráfico da atividade a partir do software Ectograph. Então, aqui eu coloco muito a título de ilustração, né, bem rapidinho, em que o artigo, ele estudou uma empresa que atua no setor de óleo e gás e a equipe estudada atua na construção de poços marítimos. E nessa imagem, ela vai abordar muito sobre a equipe Onshore, que atua no suporte às sondas de perfuração Onshore. E dentro do escritório Onshore, há a gerência de polo, que intervém diretamente nos poços. E cada polo é constituído por três gerentes. A gerência de avaliação, de construção e de manutenção, o que é denominado como campo. Então, cada campo é de responsabilidade de um CEGEP. Então, muitas vezes, esse profissional, ele é denominado como o dono do poço, né, por ter um vasto conhecimento em várias áreas, além de estar vinculado a um campo, como eu disse anteriormente, ter o conhecimento do projeto, trabalhar em horário administrativo, bem como na execução das atividades de perfuração, avaliação, completação. E aqui foi possível visualizar o gráfico da crônica da atividade do CEGEP-6 em um determinado recorte temporal. Então, aqui a gente consegue visualizar algumas atividades de responsabilidade do CEGEP, com quem ele está interagindo, por quanto tempo ele interage e a partir de qual meio. Então, a partir disso, a gente consegue visualizar que existe, sim, um alto nível de exigência dentro desse trabalho. O trabalhador, ele desloca o seu esforço em diversas atividades, sendo acionado no seu horário de trabalho a qualquer momento. E a ergonomia da atividade, ela tem esse foco, né, de subsidiar medidas que reduzem as causas de constrangimento através da gestão do tempo, de uma medida mais realista da carga de trabalho e de uma prescrição que seja mais clara. Então, aqui eu trago também algumas verbalizações de alguns dos profissionais que falam muito sobre as situações emergenciais às quais eles passam. E é possível, a partir desse trabalho, concluir que há, sim, alguns constrangimentos que são vistos, né, que são percebidos no trabalho do CEGEP. Isso apontou alguns desafios organizacionais, porém, como limite, esse estudo teve a pandemia de Covid-19, o que acabou dificultando o acesso a algumas informações e também a escassez de estudos similares. E esse trabalho também vai reforçar muito a percepção da ergonomia da atividade sobre a construção coletiva de soluções viáveis. Então, espero que vocês gostem. Se aprofundem mais no tema, que é um tema muito relevante. E muito obrigada.